Eu venho de lá tão longe, aí venho de lá tão longe Eu sempre venho de lá, eu sempre venho de lá Pra quem é te escuminar, pra quem é te escuminar Pra vainar o seu jantar, pra vainar o seu jantar É só passar, é só linda brincadeira E fazer que vamos bailar, pra tira da bandeira É só passar, é só linda brincadeira E fazer que vamos bailar, pra tira da bandeira A bandeira e o jantarim, a bandeira e o jantarim No mundo não há igual, no mundo não há igual E seu invento não tem o fim, seu invento não tem o fim É filha de Portugal, é filha de Portugal É só passar, é só linda brincadeira E fazer que vamos bailar, pra tira da bandeira É só passar, é só linda brincadeira E fazer que vamos bailar, pra tira da bandeira Eu venho de lá, tá longe, aí venho de lá, tá longe Venho sempre a ver a mar, venho sempre a ver a mar Pra tira da bandeira e o jantarim, pra tira da bandeira A bandeira e o jantarim, a bandeira e o jantarim No mundo não há igual, no mundo não há igual Seu encanto não tem o fim, seu encanto não tem o fim É filha de Portugal, é filha de Portugal É só passar, é só linda brincadeira E fazer que vamos bailar, pra tira da bandeira É só passar, é só linda brincadeira E fazer que vamos bailar, pra tira da bandeira A bandeira e o jantarim, a bandeira e o jantarim No mundo não há igual, no mundo não há igual Seu encanto não tem o fim, seu encanto não tem o fim É filha de Portugal, é filha de Portugal É só passar, é só linda brincadeira E fazer que vamos bailar, pra tira da bandeira É só passar, é só linda brincadeira É só linda brincadeira É só linda brincadeira